Olá a todos, estamos aqui novamente reunidos no canal da Super Ano no YouTube, hoje falando um pouquinho sobre mitos e verdades. Isso vai ser mais para poder a gente conseguir tirar as dúvidas e a gente não sabe se realmente são verdade ou não. Então, nós vamos fazer aqui um bate-papo de mitos e verdades e você poderá esclarecer as suas dúvidas. Eduardo, como deve ser o tratamento da pessoa com lúpus? Ele individualizado ou pode ser o mesmo tratamento para outra pessoa que convive com a doença? Verdade, ele precisa ser individualizado. Ainda que 10 pessoas tenham lúpus e comprometem muito renal, cada uma vai ter de uma forma. Então, nas nefritilúbicas a gente tem dois tipos e ainda um desses tipos a gente tem vários subtipos. Então, o que serve para um, pode ser que não sirvam para o outro. Eni, quem tem lúpus é verdade que não pode fazer atividade física? Mito. A pessoa com lúpus pode sim estar fazendo atividade física desde que seja liberado pelo seu médico e orientado pelo profissional. Não é saindo fazendo qualquer tipo de atividade física. É uma coisa que tem que ser bem pensada e bem orientada. Eduardo, o lúpus pode ser confundido com outras doenças? É verdade. Muitas vezes o lúpus ser complexo e muitas vezes um não diagnóstico que é feito através de vários critérios, seja eles laboratoriais ou clínicos, ele pode sim ser confundido com outras doenças. Por isso, você tem que procurar um médico, um especialista, um bom reumatologista e esse através de exames e de análise clínica poder fechar o diagnóstico e principalmente o tratamento que vai ser feito. Eni, quem tem lúpus, ele pode comer de tudo? Não. A alimentação interfere muito no tratamento, principalmente por causa de algumas medicações. O sódio mesmo é um veneno para nós, porque pode alterar a pressão arterial. E outra, nós temos que ter uma alimentação saudável, uma alimentação rica em vitaminas, em proteínas, para assim a gente administrar melhor a água dureza. Eduardo, o estresse emocional pode desencadear o lúpus? Verdade. O fator emocional interfere diretamente, porque quem tem uma doença autoimune, o fator emocional pode desencadear e você chegar ao diagnóstico da doença, como também você sair de remissão e entrar em atividade da doença. Só que quando a gente fala do fator emocional, a gente sempre pensa nas coisas negativas. Então, lógico, elas também vão a ocasionar isso. Mas também o excesso de euforia, ele também pode trazer esse mesmo resultado do que os fatores negativos. Eni, o lúpus tem cura? Não. Até o momento, ainda não foi descoberto a cura para o lúpus. Há sim o tratamento. Então, você fazendo o tratamento, tendo adesão ao tratamento, você vai viver uma vida quase que normal. Mas a cura ainda não, porque aí não se sabe nem realmente qual é a causa do lúpus. Eduardo, quem convive com o lúpus pode se aposentar? Mito. Não tem uma legislação que prevê a aposentadoria pelo lúpus. O que vale se aposentar são as sequelas que ele pode causar ou os comprometimentos. Então, vai se levar em consideração, principalmente, a incapacidade logogrativa para ver se eles se aposentam ou não. No meu caso, eu me aposentei não pelo lúpus. Eu me aposentei pelas osteonecrose. Eu tenho diversos infartos ósseos bilaterais em cinco articulações. Então, isso que foi levado em consideração pelo perito, através, principalmente, de exames de imagem. Então, não basta eu falar que tem uma doença. Eu preciso comprovar que eu tenho ela e, principalmente, comprovar que ela é incapacitante. A gente, muitas vezes, fica em dúvida quando temos um diagnóstico ou mesmo quando passamos anos sem atividade e entrou em atividade, a doença está nos chamando a atenção. A gente precisa distinguir o que é fake, o que não é fake. Busque sempre informações precisas e seguras em sites confiáveis, em canais do YouTube confiáveis. A gente sempre está pedindo para nos procurar em caso de dúvida. Continue seguindo o nosso canal, se inscrevendo e, principalmente, compartilhando para outras pessoas terem acesso a boas informações. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri